Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui! Eu sou o Ash Baby de novo, esse aqui é o meu canal e eu vim aqui falar pra vocês sobre uma novidade que voltou às farmácias que está de fácil acesso pra você estar cuidando da sua pele que seria o Aditil pra quem não conhece, Aditil é aquele remedinho que você costuma dar as mães costumam dar pras crianças, pros bebezinhos que contém vitamina A e vitamina D e é um excelente polivitamínico pra sua pele excelente mesmo onde você pode estar usando ele puro de 4 a 6 gotinhas à noite, toda noite primeiro você hidrata a sua pele você lava a sua pele, hidrata a pele depois você passa essas gotinhas mágicas que elas vão deixar a sua pele magnífica bem sedosa, brilhando e vistosa então, pra quem não conhece, eu trouxe a caixinha pra vocês verem que eu comprei hoje pra mim também que é esse aqui, ó esse é o Aditil que é o acetato de retinol e colecalciferol que seria vitamina A e vitamina D D de dado pra você estar usando, tirando as manchinhas as marcas de expressões pra você que no caso teve aquelas manchas de gravidez ele ameniza, não tô falando que ele tira mas ele ameniza bastante e aí eu vou estar falando de novo sobre uma fórmula que todo mundo tá usando eu acho que todo mundo já conhece, mas eu vou falar aqui no meu canal de novo e eu também tenho em outros stores aqui embaixo se você for procurar, você vai encontrar que eu já gravei anteriormente falando sobre o Adfort também que no caso de você não achar este Aditil você pode estar comprando o Adfort que é vitamina, tem até mais uma vitamina no Adfort que ele é vitamina A, D e E e esse aqui só tem vitamina A e D mas é muito forte também e faz milagres na sua pele caso você queira utilizar ele também fazendo aquela formulazinha à noite você pode comprar Depantol ou Depantol tem várias marcas similares também mais baratas, mais em conta que você consegue genéricas junto com pode ser pomada hipogloss se você tiver em casa e se você não tiver a pomada hipogloss você pode estar substituindo ela por um creme hidratante de sua preferência ou então um creme Nivea de preferência o creme Nivea Soft porque ele tem menos oleosidade porque a vitamina no caso ela já contém um pouco de óleo nela então você fazendo essa misturinha para você estar passando na sua pele ela vai estar deixando um pouco oleosa apesar de que quando eu faço isso na minha pele eu deixo à noite só no outro dia eu lavo e costumo usar o meu filtro solar de rotina que eu uso o número 70 para poder evitar o sol o máximo possível porque quem gosta de sol gosta de ruga eu já falei isso em outros vídeos também então eu deixo aqui o conselho para vocês façam a misturinha passem o creme suavemente na sua pele à noite fazendo massagens circulares com muito carinho e delicadeza para que não marque a região das bolsas dos olhos para quem já tem início e começo disso ou olheira massageia em cima empurrando a sua testa para cima para poder estar esticando gente a parte das bochechas você massageia fazendo de 10 a 20 vezes assim e de preferência circulares movimentos circulares também com essa formulazinha que você vai estar misturando que é o Aditil o Bepantol junto com o creme Nivea Soft então você faz essa misturinha pode colocar de 4 a 6 gotinhas 4 também depende do rosto e pode fazer a misturinha com o seu dedo na palma da sua mão e estar fazendo essas massagens todas as noites você vai ver que a sua pele vai se transformar em outra pele ó daqui vai ficar magnífica então aconselho a você que tem interesse em estar cuidando da tua pele tá fazendo esse procedimento porque vai te ajudar muito tá? se você gostou desse vídeo compartilha não esquece de dar um joinha e coloca nas suas redes sociais para todo mundo porque eu estou quase chegando a 100 pessoas em menos de 2 meses e eu espero chegar a mil pessoas porque assim eu vou ser visto pelo Youtube apesar de alguns vídeos que tem erro gente mas eu estou crescendo e estou me melhorando o máximo possível tentando me melhorar para vocês tá? então se você gostou não esquece de compartilhar dar um joinha e se inscrever no meu canal que logo eu tenho mais vídeos e novidades para vocês até mais e não esquece de compartilhar e não esquece de compartilhar e não esquece de compartilhar não esquece de compartilhar